Fibromialgia é uma das doenças mais comuns hoje em dia, principalmente nas pessoas mais idosas. É a dor que anda, dor em tudo quanto é lugar. Dói num lugar, você vai no médico, ele cuida e fica bom, dói pro outro lado. E você tá sempre com dor e tá sempre na expectativa de que a dor vai chegar. Você não sabe onde, nem como, nem porquê, mas você tá com medo. Então você tá atento, não vive mais feliz, não dorme mais direito. Mas olha, isso pode ser resolvido e eu te ensino como você resolve o seu problema. Eu sou o Darcy Cavallini, criador das terapias com antionics, e eu te ensino a resolver isso muito mais fácil do que você imagina. Se você não esperava essa notícia, tá aí, é boa notícia. Gostou desse tema? Comenta aqui embaixo, ó, eu quero.